Com a chegada do verão e do período de férias, cresce o número de pessoas autuadas na região por causa da pesca indevida em rios e represas. Ou até crime em tempo de Piracima. Pode gerar multa, além de prisão de até 4 anos. Em dois meses, a Polícia Ambiental de Piracicaba apreendeu 740 metros de rede, 6 tarrafas e 10 varas com molinetes. Até o dia 28 de fevereiro, a pesca está suspensa em todos os rios que deságuam na bacia do rio Paraná. Nesse período, ocorre a Piracema, época da desova dos peixes. Por isso, a fiscalização tem sido intensificada por todos os órgãos. O único tipo de pesca permitido é a convara. E a quantidade não pode ultrapassar 10 quilos. Pescaria hoje é somente a de subsistência, só para sobrevivência, desde que a pessoa não tenha outra atividade que lhe gere renda. As espécies também são controladas. Nessa lista dos que podem estão tilápia, corvina, sardela, bagre africano. Todos eles são considerados peixes exóticos, provenientes de outros países. Os nativos da bacia do Paraná são proibidos. Caso a pessoa esteja pescando um peixe exótico e venha a fisgar um desses peixes, a orientação é que esse peixe deva ser solto ao rio Piracicaba novamente. A pesca em barcos também está proibida. Quem desobedecer a lei pode pegar até 4 anos de prisão e ainda pagar multa. A penalidade é uma multa simples, no valor de mil reais, agravado a 20 reais por quilo, até o montante de 100 quilos. Passado de 100 quilos, aí é mil reais por quilo. Então, uma pessoa que estiver com uma tonelada de peixe, por exemplo, mil quilos é um milhão de reais a multa. O sol aparece forte neste domingo aqui na nossa região. De acordo com o Cepagre da Unicamp, não deve chover de forma generalizada. O índice de raios ultravioleta fica alto. Por isso, não deixe de usar protetor solar, boné ou chapéu. As temperaturas ficam altas durante a tarde. Amanhã, em Santa Bárbara do Oeste, máxima de 35 graus. Em Amparo, dia 34. Já em Campinas e em Jundiaí, os termômetros podem chegar aos 33 graus. E se a previsão é de calor intenso, é preciso ficar atento com a conta de luz. Nessa época, o consumo de energia aumenta muito. Veja agora, então, algumas dicas para se refrescar no verão, sem aquecer o bolso. Beatriz faz o cálculo. A conta de energia da casa teve um aumento de 60% nos últimos dois meses. A explicação está nos dois aparelhos de ar-condicionado adquirido pela família e as férias das crianças. Tem duas crianças em casa. Então, eles estão no quarto, estão com a TV ligada, o ventilador ligado, sai e deixa o ar-condicionado da sala ligada. Aí muda para a sala, deixa a TV do quarto ligada. A gente vai apagar, a gente vai desligando quando está em casa. Percebi que a gente gasta bastante mesmo. Em janeiro aumenta por conta disso. De acordo com a Companhia Paulista de Força e Luz, o consumo de energia cresce 15% neste período. Nos dias mais quentes, o aumento chega a 20%. Mas este não é o único vilão dentro de casa. O chuveiro também está na lista dos mais gastões. Ele é responsável por 25% do consumo da residência. A geladeira pode liderar o ranking. Se estiver em mau estado, chega a representar 30% dos gastos. Neste caso, um dos cuidados é checar a borracha de vedação. Faça um teste. Pegue uma folha de papel sulfite. Se ela passar entre a parte metálica e a borracha, é porque o sistema de vedação precisa ser substituído. O especialista faz algumas recomendações para que o verão não pese no bolso. E evitar todos os desperdícios dentro de casa. Deixar ambientes iluminados quando tem pessoas. E também evitar qualquer desperdício de energia que você tenha na sua casa. Um televisor ligado o dia todo corresponde a 10 minutos do uso do ferro elétrico. Por isso, não dormir com a TV ligada significa economia. Outra forma é dar preferência para lâmpadas fluorescentes, que duram até 8 vezes mais que as incandescentes. E gastam 80% menos energia. Por causa disso, elas vão deixar de circular até o final deste ano. E o horário de verão ajuda na redução da conta. O horário de verão é bem focado na utilização maior da iluminação natural e menor na iluminação artificial. Então, é basicamente iluminação. O conselho dos especialistas para quem não quer pagar mais é observar onde há desperdício, fazer os reparos e, principalmente, mudar o comportamento. O consumidor tem que estar ciente que ele vai gastar na energia o que ele tiver na casa dele ligada. Então, a ideia é que as pessoas mudem seu comportamento, prestem atenção nesse consumo de energia para que você evite desperdício. Aquelas noites que a gente teve, muito quentes, que fez, acho que em dezembro, eu coloquei dois colchões no meu quarto e levei as crianças para dormir no meu quarto, para todo mundo desfrutar do mesmo ar-condicionado. E você sabia que pode passar de consumidor a fornecedor de energia elétrica? A agência que regulariza o setor pretende viabilizar um projeto de compensação. Quem tiver sistema de energia solar vai poder disponibilizar o excesso e, com isso, ter abatimento na conta de luz. Os consumidores que optarem pelo sistema fotovoltaico podem ter abatimento na conta de energia. Essa é a proposta das concessionárias, transformar o excedente em créditos. Neste caso, a base de cálculo será quilowatt-hora. Essa captação alternativa é limpa e sustentável. As placas captam luz solar e convertem em energia elétrica. O próprio sistema permite que a distribuidora controle o fornecimento e a devolução da sobra para a companhia. Nós temos um medidor especial que será utilizado nesses casos, que ele registra o consumo de energia elétrica, aquilo que a CPFL fornece e o cliente consome da distribuidora. E ele também registra o fluxo contrário. Aquilo que os painéis solares gerarem e o cliente não consumir, em alguns momentos, essa energia será direcionada para a rede e usada pela distribuidora para as outras residências. O sistema fotovoltaico foi regulamentado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, os interessados podem apresentar os projetos de instalação nas distribuidoras e desfrutar do programa de compensação. Apesar dos benefícios, o maior impedimento para tornar popular esse tipo de energia é o custo de implantação. Um kit para uma casa de quatro pessoas custa até 30 mil reais e o retorno do investimento é a longo prazo. Hoje, ainda, os equipamentos são caros. Um retorno do investimento se torna difícil, na medida que você tem um consumo de energia elétrica não muito grande dentro de uma residência e o custo do equipamento ainda é elevado. No próximo bloco, você vai ver que tem muita gente aproveitando os estoques com IPI reduzido nas concessionárias para realizar o sonho de trocar de carro. E aí